Oi amores, tudo bem com vocês? Cá estou para trazer mais um vídeo com um assunto que vocês me perguntam bastante, me pedem bastante que é como eu finalizo o meu cabelo então eu trouxe esse vídeo assim meio vlog pra vocês e me desculpem aí os barulhos se vocês estiverem ouvindo porque é carro, moto passando o tempo todo então ignorem hoje eu vim mostrar pra vocês como eu finalizo o meu cabelo ele tá molhado, eu nem penteei, olha, mas tá bem macio, eu lavei normalmente, condicionei e eu normalmente eu deixo ele secando ao natural mas como tá meio friozinho, eu estou secando com um secador e eu vou mostrar pra vocês como eu faço não tem nada demais e como eu faço progressiva, ele seca bem lisinho então cola aqui pra você conferir tudinho já deixa, olha, aquele likezinho no início do vídeo pra me ajudar e aproveita, se inscreve no canal se você não é inscrito e não repare nos barulhos mamotoca passando ignorem, então se inscreve no canal deixa seu likezinho e compartilha aí esse vídeo com a família, com os amigos, com todo mundo e ative as notificações, tá bom? agora vem comigo pronto olha só, ele já tá até secando porque foi o tempo que eu fiz a introdução aqui do vídeo pra vocês eu tomei banho, olha meu cabelo é muito fininho então ele seca muito rápido eu lavei com esse shampoo aqui olha, da Pantene que eu amo e condicionei com esse condicionador aqui maravilhoso da Tio Nátio reconstrutor total que tem resenha dele aqui no canal, tá gente? eu vou tirar o óculos aqui pra não ficar refletindo aqui a luz ele já tá secando eu vou passar um protetor térmico esse liso mágico aqui da Lovell eu nunca sei como é que se fala ele é maravilhoso eu amo é uma aguinha que já tá até acabando eu gosto tanto porque ele ajuda o meu cabelo ficar mais lisinho sabe? ele deixa o meu cabelo mais lisinho então eu gosto muito mesmo ele tem proteção térmica ele é muito bom gente, eu tô com uma olheira gigante porque eu acordei cedo muito cedo então ignorem essa cara lavada mas isso aqui é realidade, né? a gente não vive maquiada então tem que mostrar a realidade então eu aplico assim ele é muito bom eu aplico bem assim próximo aqui, ó bem na minha raiz por quê? porque ajuda a baixar a minha raiz que já está crescida eu aplico bastante que eu amo é uma aguinha não pesa nada no meu cabelo aqui embaixo que o cabelo é mais rebelde nas pontas pra proteger do calor do secador então eu aplico assim e o cabelo fica levinho tá vendo? meu cabelo aqui nas pontas olha, tá levemente úmido já agora bora pentear isso aqui porque meu Deus tem nada demais, gente é assim que eu finalizo o meu cabelo eu sei que tem muita gente que não acredita que o meu cabelo seca lisinho mas eu faço progressiva há muito tempo muito tempo mesmo então ele seca muito lisinho tô cheia de cabelo branco porque eu tenho que pintar o cabelo mas eu vou retocar a minha progressiva primeiro pra depois pintar o cabelo eu sempre gosto de retocar a minha progressiva depois eu espero uma semana e pinto o cabelo de preto normalmente olha só, tá vendo? o cabelo fica muito lisinho muito lisinho mesmo eu não preciso se eu deixar o cabelo assim olha secando naturalmente ele vai secar lambidinho escorridinho só que como tá friozinho e eu quero mostrar pra vocês como eu finalizo com o secador eu vou aqui secar com o secador mas o meu cabelo seca lisinho é claro porque eu faço progressiva né gente? porque eu era cacheada mas como tem muitos anos que eu faço progressiva ele seca lisinho eu vou correr com esse vídeo tá? eu vou secar o meu cabelo aqui normalmente só batendo o secador e penteando com o pente olha pra não embolar o cabelo porque o meu cabelo é bem fininho então embola bem rápido ou bem fácil então eu vou só bater no secador vou colocar na temperatura média eu não coloco não muito quente eu coloco meio termo então bora secar aqui os cabelos eu vou correr rapidinho tá bom? e aí eu vou correr e aí eu vou correr eu vou correr Se inscreva no canal Pronto Já sequei Ficou um pouquinho só o úmido aqui Mas eu sempre deixo um pouquinho o úmido aqui atrás Que seca rapidinho E olha só Como o cabelo fica Secando com o secador só Só batendo o secador Vocês viram, eu não fiz escova Nada, olha como o cabelo fica Muito lisinho, muito lisinho E quando eu deixo secando naturalmente Ele fica assim, gente, bem lisinho mesmo E agora Como eu fiz essa franja aqui Essa cagada, né Quem não fez cagada no cabelo Nessa quarentena Nessa pandemia Que a gente tem vivido aí, né A gente tá vendo Então Eu fiz cagada no cabelo, gente Eu cortei a minha franja Agora eu vou passar Um pouquinho de óleo reparador Eu vou usar esse daqui da Italian Que eu amo Que é um serum Remineralizante Ele é maravilhoso Bem cheiroso Ele é bem levinho Então eu aplico assim Só um pouquinho, olha Uma gotinha de nada na mão Esfrego bem Esquento Nas mãos E aplico assim Mais nas pontas Nossa Esse cabelo hoje ficou maravilhoso Sempre que eu uso Esse condicionador Da Tio Nath O meu cabelo fica maravilhoso Gente, parece até Que eu usei um produto importado Sabe assim Chique Bem caro Apesar Desse condicionador Tio Nath Ser bem carinho, né gente Tô com um pouco de frizz Sim, é claro Sempre temos Agora Eu vou fazer chapinha Nessa franja aqui Como eu falei pra vocês Como ela tá cagadinha Eu faço Só nas pontinhas Assim, olha Vou mostrar pra vocês Tudo direitinho aqui Olha Eu já deixei esquentando Aqui a minha chapinha Que eu uso no dia a dia Que é aquela Bem baratinha Da gama Que você paga Menos de Cem reais Então eu uso ela Essa daqui Olha Eu tenho Acho que mais de cinco anos Que eu tenho essa chapinha Eu uso porque Ela é bem fraquinha Então é só pra dar Uma viradinha Aqui na franja Então eu pego assim Olha De qualquer jeito Olha Bem rapidinho Pra lá e pra cá E faço assim Gente Ó Só nas pontinhas Bem levinho Bem de levinho E dou uma viradinha Assim ó Nas pontas Da franja Tem um cabelo aqui Que não é da franja Que vai pra lá E deixa ela assim Pra poder ficar um pouquinho Mais bonitinho Porque se deixar assim Ela fica muito Horrorosa Ninguém merece Então eu faço assim E olha só Pego agora Outro lado E ó Bem de levinho também Olha gente Bem de levinho Tá vendo? Nada demais E fica assim Prontinho Assim que eu finalizo O meu cabelo E olha só Como fica maravilhoso Parece até né Que eu fiz a escova Passei chapinha No cabelo todo E olha só o resultado Olha o resultado Desse cabelo Gente Maravilhoso Parece que eu passei Horas no salão de beleza Só que não Um cabelo maravilhoso Lisinho Brilhoso Maceio E só secando Com um secador E é claro Que Como eu sempre falo Eu sou progressivada Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Tudo direitinho Para vocês A minha progressiva A minha atual progressiva Que eu estou usando O meu cabelo Fica lisinho Tudo direitinho Se você gostou Deixa aquele likezinho Tá gente? Para me ajudar E se inscreve aqui No canal Tá bom? Um beijo Um beijo para vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau Tchau